Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube Estamos aqui hoje no jogo Pazofobia, alguma coisa assim, um jogo de terror Estou aqui com meu amigo Mussarello Play, que também tem um canal no youtube, tá? E eu tô jogando... pode crer, ó rapaziada, é o seguinte Eu nunca joguei esse jogo pela primeira vez, tô jogando com Mussarello Play Vou pedir pra vocês dar uma moral pra ele lá no youtube também, né? Que ele também tem um canal no youtube, ele também tá gravando, irmão Eu tô jogando esse jogo agora, a primeira vez com ele, acho que ele também não jogou E diz que é de terror, mano, e a boot player, fica legal, né? Nunca joguei não, como é que você falou? Tem que esperar o quê? Tem que ter quatro pessoas, deixa eu ver, vem cá O que é isso aqui, Savan? Como que corre? Nós quase nem aguenta O que é isso aqui? O que é isso aqui que precisa? Tem que pagar, tá Tem um negócio no chão aqui, ó É, olha pra mim, não olha pra trás, não olha pra trás Tá maluco, irmão? Tá maluco? Não olha, é sério, não olha, velho Você não viaja de mim, não, cara Olha esse cara Ô, vamos ver como começa a ver um contrato Bora, bora, então, ó, vou colocar de dor É, bora ver como que é, cara Tem gente que tem um aqui, ó, cadê esse outro? Ah, vou sair aqui, eu vou sair de novo na sala, vai lá Como assim isso aí? Cara louco? Oxe, aí como assim? O que é isso aqui? Ué, cadê esse cara, irmão? Pois ainda vai ter que pegar nossos recursos pra encarar Aqui é recurso, cara, cadê? Aqui, aqui na frente, aqui, ó Escolher contrato, vote em um contrato usando o quadro à esquerda A esquerda é pra esquerda Se a votação estiver empatada, o contrato será escolhido aleatoriamente Então tem que ir pra esquerda Tá, vote no contrato Votar em um contrato Ah, é só clicar Clica em um desse negócio Só tem um, cara Nível seis trânsito de drag Caralho Será que é bom começar a nível seis? Porra, tem vários Não, nem nível seis não É o nome Aí depois acho que vai pro dois Pronto, escolhi a minha aí Vai lá em cima, vai em cima, ó Aí, ó, seis tange Aí volta pra... Volta pra primeiro quadro Tá pronto Tá preparado, Zé? Seis trânsito de... Pronto, botei pronto Coloca pronto Tá preparado? Eu acho que tô, cara Tô tremendo Vambora Eu tô gravando, tá gravando? Eu tô, lógico, rapaz Meu Deus do céu Porque, assim, vai que acontece alguma coisa E tem prova viva, né? É, lógico Sai fora Para com essas coisas Bom, nós dois, level um Vambora Não sai bem Sem bosta nenhuma de segredo Nem eu, mano Então vambora Vambora Você tem que dar pronto? Já deu pronto? Já dei pronto Já dei pronto Iniciado lá Meu Deus Tá carregando Onde tudo começou Os nossos primeiros relatos De paranormal É muito pequeno Mas contém mais segredos Do que aparentemente Eu tô até nervoso Olha ali Mantenha a sua sanidade alta Cuidado com o que você fala Os fantasmas estão vindo Ai, meu Deus Jesus amado Pelo menos aqui Não vou ouvir nós Porque a gente Quer falar pelo jogo? Vou falar pelo jogo, cara Meu Deus do céu Quer falar pelo jogo? Então Bora Hoje eu tenho uma câmera Que derruma Tô aqui Tô aqui, irmão Vamos ver se o fantasma Vai ouvir mesmo Se faltar Você vai jogar Tá ouvindo? Tô ouvindo Ó Caso um responde Responde a tudo Um membro de sua equipe Deve testemunhar Um evento paranormal 2 Obtei uma média De sanidade Abaixo de 25% 3 Encontrei evidências Do paranormal Com EMF Não sei o que é isso Tem uns trem aqui O que é isso aqui É o mapa do casa Média Moçarelo Por que que eu tô Ah tá É conforme a gente anda Eu acho Não sei como que pega Como que pega Ah é Como que pega Não Deve ter como pegar Cara Tipo É o e É o e É o e Peguei a lanterna Já sei ligar a lanterna Fica com a câmera Que que é isso aqui Dá pra ir girando aqui No mouse É laser, irmão Eu tô com o laser na mão Que doideira Ah tá Pode Tem o que que é isso aqui Microfone Tem temperatura Eu não sei o que é isso não Vou levar tudo Ah não, dá pra levar tudo Ó Tem um quadro aqui Que é isso aqui Não sei A gente vai estar perto Eu não vou sair de parte De ser nunca Troca a câmera Tecla alternativa Visão noturna Não sei Chega mais aqui É porque conforme a gente anda Como que abre aqui Tem senha Ai Nossa Que lanterna bosta, irmão Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não vai dar nada Não Eu acho Ué Tô indo embora, irmão Ué Tô indo embora Eu acho que Vamos voltar Tá maluco Ah Tô indo embora Não pode abrir Fejar, cara Calma aí Primeira vez Dá um desconto aí, rapaziada Tô ouvindo Deve ser se você tá na mão Aí, ó Tira esse trem na mão É não Vamos sair dessa porra Vamos entrar na casa E a chaca Agora vamos Sei lá Que traquei Bora Eu abri Porra, tu que abriu aí Que susto, caralho Bora Tu abriu a porta Eu abriu a porta aqui, cara Vem comigo Vem cá o que, cara Vem comigo Bora falar necessário Essa porra Não vou falar muito lá dentro, não Então vem comigo Eu vou na frente Vai, vai, seu Homem Para com essas coisas, cara Eu não gosto de jogar esse trem, não, mano Tá fechada a porta Abriu Olá, tudo bom Vem na frente, cara Quer pegar a lanterna? Vou falar abaixão Meu ovo, entra Vem Eu tô virando pra você Vem que fora Vem que fora Vem que fora Vem que ligar a energia Acho da casa Ou não Não sei, cara Não sei, cara Não tem nada na van não, maluco Você tá com medo Tô com medo não Vamos lá, então vai Então bora Você quer ir com a lanterna? Vai, então Vai com a lanterna Calma aí Vamos por parte, mano Vem pra trás aqui, ó Tem porta aqui, ó Aqui, doido Aqui, lá de cá É um rádio Tô ouvindo barulho, cara É aqui, ó Tu fechou a porta? É aqui, doido Vem cá, perto de mim Abre aqui, ó Aqui, ó Não consigo Entra? É banheiro, mano Tô vendo nada Calma Você não tá com Você tá vendo Onde eu miro? Tô vendo Então, cara Vem pra cá, ó Tem outra porta aqui É no banheiro aqui, irmão Tem que ficar Ah, entendi Entendi Ei, pra você abrir a porta Você segura Onde atira E fica segurado Vai lá Entra no banheiro ali Que eu miro com a lanterna É aqui, cara É só ouvindo a música aqui, ó É aqui no banheiro Entra no banheiro, cara Bora, nós dois juntos Nós dois tem que atras juntos Presta, vem de cima, irmão Tá vendo não, de um miro? Tem que comprar mais uma lanterna, mano Nada? Mano, tá com Nem o que eu tô iluminando Tem um saco Tem um saco Tem uma toalha É uma toalha, mano É eu que tô desligando Vai lá pra cortina Eu vou pra Gaguejando de essa Vem Vai na frente, cara Vamos junto, vamos junto Tá, arruma Vai Ô, você que fechou a porta aqui, mano? Não, fechou sozinho Aqui tem luz, ó Caralho Ah, de boa, irmão Foi eu Foi eu que liguei aqui do lado esquerdo Tá, beleza Mas é burro, hein? Cala Vê se acha alguma coisa, hein? Aí, caralho Aí, ó Tem negócio Pra abrir a portinha aqui, ó Ah, abri a portinha, irmão Cadê onde? Aqui, ó Pé da TV Cadê você, louco? Aqui, ó Tem como você abrir as gavetas Tá pra ligar a TV? Não Tentei também Tem um controle aqui, ó Ah, dá sim, irmão Aqui, ó Tem que clicar no botão power Ah, mas esse canal aí tá muito Vou ver se tem que mudar de canal Calma aí Aqui Aí, viado Que porra que ela anda no corredor, viado O quê? Como é que pula? Não pula não, mano Tem um cachorro Calma aí, calma aí Tem uns livros aqui Tem muita falta de cachorro, mano Ué, que porra é essa na sua mão? Tá brilhando? Tá brilhando? Que porra é essa na sua mão aí, ó Ah, que bom Vamos por aqui Tem uma porta aqui, ó Vai, vai na frente A clonterna, pô Vem, cara Ô, liga esse trem, maluco Tem um quarto aqui, ó Ó, tem uma tesoura Calma aí, calma aí Tem gaveta aqui, mano Olha as gavetas Olha as gavetas, cara Ô, acende esse trem, ô De louca Caramba Entra nesse É aqui atrás Tem duas portas Não, mas tem gavetinha aqui, ó Tá vendo? Tem gavetinha Tá Aqui, ó Banheiro aqui, ó Esse beiro é sinistro, velho Aí, ó Deixa eu ver Não Tem? Ô, louco Assim? Lado nas gavetas ainda, mano Aí, tem um bagulho aqui dentro Vem cá Tem como ligar os abajus, mano Liga, 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 liga Liga a luz, né? Caralho, apagou sozinho Ai Que é uma energia, irmão Deixa fora Deixa fora Deixa fora Deixa fora Deixa fora Ai, caralho Calma É o bicho, é o bicho Meu Deus Eu vou desligar a lanterna Tá Como que você abaixa, cara? Eu não tenho medo nada não, irmão Quero que se lasca Nós é homem, rapaz Nós que tá no comando aqui Ó, tem Ó, tem um negócio Tem um negócio de energia Tem um negócio de energia Atrás de você aqui, ó Tá vendo aqui, ó Atrás, cara Na parede Eu não tenho medo nada não, cara Tá maluco? Ô, tem um negócio escrito aqui, ó O que que tá escrito aqui, ó Emergindo de uma Aí, na parede, ó Emergindo de uma Sepultura Aquosa Um local tranquilo Para assistir Ao nascer do sol Entendi Foi bosta Nenhum, irmão Pelo que eu entendo Desse jogo Quando a luz se apaga É que o bicho tá andando Aí ele fica quieto É? Desligar a lanterna, então Não, mano Eu desliguei a lanterna Mano, nós vamos pra van Nós já conhecemos pouco Vambora, então Bora, bora Vai na frente Vem logo Ó, cara Vem atrás de mim Tô aqui Você tá vendo a iluminação? Ai, meu Deus Vem aí, tô correndo Tô saindo já, cara Tô saindo Vem Vem Corre Corre pra van, cara Cara, maluco Puri louco, mano Bora pra van, cara Ai, cara Ele tava lá dentro, viagem Sustou Ai, cara Ai Não, não feche, não Não feche Não feche Ai, cara Mas isso aí não, mano Tá maluco O que que é esse negócio aqui? Atividade paranormal Tá vendo? Nesse primeiro aqui Que posto é essa, irmão? Pode entrar pela porta ali Que porta É Não de que é a porta É onde a gente entra, cara Ali que a gente entra A gente entrou Fomos até o banheiro lá, ó Tem alguma coisa aqui, ó Tem um radinho Não, mas radinha pra gente ficar um no outro Se liga Dá pra ativar essas coisas, ó Sim Bora lá de novo, confio Calma aí, calma aí Acho que tem câmera aqui, ó Ah, lá, ó Como que troca agora a câmera? Câmera 1 Só tem uma câmera só Bora Bora voltar, então Vem Vamos rápido, cara Nós é macho, irmão Vem comigo Ó, tem gaveta que nós não viu aqui, mano Nada dessas gaveta É, tô sentindo que o bicho tá perto, não, velho Tá nada, não Vem aqui, ó Tem uma porta aqui, ó É um quarto aqui, mano Tá luz Não, não funciona Essa bosta Tem um PCzão aqui, ó Bora jogar um valorante Bora, cadê? Ah, mas só tem um, pô Ih, caralho Tô com o violão, viado Tem como ligar o radinho, ó Ah, caralho Agora você tá acelerando Caralho Vambora, safou, cara Vambora, vambora Vai na frente Eu tô com medo Vambora, vambora Tá indo do lado errado, pô É do outro lado Fumaça, cara Vai pra trás, pra trás Pra trás Eu tô aqui, cara Vem pra fora, maluco Vem pra fora Aqui, ó Ai, caralho Que isso, cara Que? Corre, cara Aparta shift Não sei Ah, eu corri Mas eu corri pra cozinha Errei o caminho Cara, eu tô perdido, irmão Encontra evidência Paranormal Com M Fica com esse trem ligado Aí, ó Ah, entendi Vem aqui, vem aqui O que? Que porra Ligou o rádio? Ah, tá Você ligou o rádio Tá Vamos lá de novo, cara Vambora Se liga O mesmo das tuas Deve tapar O fantasma Durante o percaça Porra, só um mesmo Não, mas tem que nós dois Vamos lá Aqui, ó Vambora, cara Vambora Só tem um, é Liguei Liguei esse treco aqui, ó Ah, é Eu acho que é esse trem aqui, ó EMF Tá vendo escrito aqui, ó Encontra evidências Do paranormal com o EMF Você tem que ir guiando a gente Com esse trem EMF aí, ó Vai guiando a gente Isso aqui? Não, o outro negócio Acho que Isso aí Acho que quando ele sobe Tá perto de paranormal Isso, vai indo na frente Que eu vou iluminando atrás Tá mexendo já essa porra É Bora indo, cara É, vou na frente, então Fica de olho Vem se sobe Ah, tá subindo aqui Tá Tá, mas... Vai na frente Vai até lá no final Bora, bora Vamos indo Vamos junto, vamos junto Vamos junto Tenta acender a luz Tá funcionando não Tranquilo De boa, irmão É nóis aqui Tamo junto Ele é parceiro, cara Vai, vai pra cozinha Vai pra cozinha Vai pra cozinha Não, calma Cozinha, cara Cozinha aqui, irmão O que você tá com essa luz de deão aí, cara? Ah, mano Só pra... Ah, tudo da hora Ah, alto, né De ver as gavetinhas, truta Tem umas gavetas que não funcionam, né? Liguei, mano Tem três pratos de comida Tem vários livros, olha Qual coisa? Você fica parado perto de mim, tá? Eu sei, eu tô seguindo Ah, olha esse quadro Cadê? Aqui É o bicho É o doido É o Beatles É o Beatles Não, não é o Beatles Não, é o Beatles Não, é o Beatles Fica quieto aí Fica quieto Cara, eu vi Eu tenho que jogar É porra desse jogo, cara Liga aquele negócio lá Não, outro Não, outro, cara Cala a boca O quadradinho Isso Tá ouvindo, rapaziada? Eu quero Vai embora? Não, não Bora, bora ficar aqui Vem, vem comigo Tem mais Tem mais negócio pra nós ver aqui, ó Nas gavetinhas Agora vai ser as gavetas aqui, irmão Nossa, a casa Não tem bosta nenhuma essa casa, hein? Também quem é que vai ficar aqui nessa casa? Que merda, irmão Olha o tanto de armário que tem nessa bosta Pior que se aparecer eu não vou saber nem correr, velho Vou descer A casa do Tio Uso, velho Vai dar merda Eu desliguei a lanterna Não, acho que tá em cima da gente Ah, ele Acho que tá em cima, irmão Não sei Quer ir lá? Tem mais porta aqui, não? Desliga tudo Eu não vou olhar, cara Pegou? Pegou o quê? Cadê você, cara? Ô, viado Eu vi ali pra cima na minha boca, viado Vem pra cá, cara Viu o quê, mano? Ele me beijou, viado Mentira É sério, viado Eu não vou olhar essa porra Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba O que é esse, irmão? Eu tô morto? Tá me ouvindo? Ele tá sozinho, cara Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Cara, eu tô morto, gente Eu acho Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ele tá com medo, cara Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ei Acho que eu tô morto, doido Você tá me ouvindo, fi? Ele Ele andando pela casa Caralho Ai, o cara tá atrás Eu vi o cara atrás Eu vi o cara Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ô, mozzarelo Ele não tá me ouvindo, não, cara Ele não tá me ouvindo, não, cara Que p*** de jogo do c*** Acho que eu morri, gente Acho que eu morri Acho que eu morri Ai, meu corpo no chão, irmão Ele não viu meu corpo Ele vai ver agora Olha meu corpo no chão ali, mano Que p*** de jogo, mano Ainda bem que é ele que tá sozinho, né? Por ele não vai embora, não, doido É por outro lado Ai, meu Deus Que jogo que é esse, cara? Ai, ai, ai Olha o corpo no chão Será que ele vai ver? Não, acho que ele não viu o corpo no chão, não Ai, que barulho foi? Cara, eu acho que eu morri, mano É só eu tô vendo de frente dele E ele não me ouve Consegui ouvir ele lá no fundo Ai, meu Deus do céu Que isso, irmão? Que jogo de louco Olha só esse musiquinha Será que ele vai ver o corpo no chão? Eu escolho o Deus Eu escolho o Deus Ele nem sabe pra onde ele vai, cara Ele tá perdido Ah, mano Esse jogo é cabuloso, véi Tô na garagem? Que é garagem? Ave Maria Caraca, mano O cara me levou pro... O cara me matou É? Que trem que é esse? Tô morto? Ele tá perdido Eu tô vendo ele, cara Que estranho, mano Eu vou ficando atrás dele Quero que ele anda Tá me ouvindo, irmão? Tá me ouvindo não? Ei, tô falando com você Tá me ouvindo? Mussarelo Você tá me ouvindo, irmão? Ele não tá me ouvindo, gente Olha o barulho do monstro Ele tá aqui Ai, ai, ele Ai, pegou Ai, pegou Ai, pegou Vai pegar Vai pegar ele Pegou ele Vai matar Morremos Morremos, irmão Pegou ele também Que isso, cara Ele morreu Ele morreu Mussarelo Morremos 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 Acho que morremos Que bosta de jogo é isso, irmão? E aí? E aí, cara? Porra, mano Tu me deixou lá Tu morreu, né, velho? Eu morri primeiro que você E eu fiquei te seguindo, cara É muito tenso ficar morto Cara, eu vou falar pra mim Na hora que eu me caguei, velho Meu corpo tá gelado, velho Cara, que jogo ruim, mano Foi isso aí mesmo Ó, eu acho que a gente tem que jogar com mais pessoas Nós tem que jogar com mais pessoas Pra ver como que é Cara, que susto, irmão Foi bom Esse foi muito foda Gostei, gostei Que isso, irmão? Que susto É, a gente foi homem, cara É verdade A gente faltou subindo lá em cima, né Eu acho que nem Não sei se tem andar de cima Eu também não sei Mas eu acho que Cara, ele me comeu sabe aonde Lá na garagem, velho Tem uma garagem com um carro Eu tava te seguindo, cara Eu tava te seguindo Só que você não conseguiu me ouvir E eu te ouvia bem distante Ah, o morto não responde, entendeu? É isso aí mesmo É claro quando tu morres Cara, é meio escuro Fica um pouco azul as coisas Mas é diferente Ai, que susto Eu gostaria de ir com quem sabe É bom a gente ir com quem sabe Que a gente entende mais Rapaziada Esse daqui foi o jogo terror Provavelmente eu vou jogar mais vezes com ele Pra gente ver do que que vai dar É o jogo, é o jogo da hora, mano Esse aqui é o jogo da hora Gostei Aí, vamos ver o que que vai dar, rapaziada A gente tá pegando a manha Você viu que A gente não explorou muito Por causa do medo, né Tamo pegando a manha Mas vamos procurar Quem já jogou esse jogo Pra gente tentar entender Como o jogo funciona de verdade Fechou? Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E lá no canal do Mozzarella Play Se inscrever no canal dele Pra gente tá jogando novamente esse jogo Valeu, rapaziada Tamo junto É nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti